E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a regular, trocar os ímãs e trocar as molas do GAN356X. Para fazer isso você vai precisar, é claro, das molinhas, dos ímãs e da chavinha que estão aqui. Mas antes, antes que a gente começar esse vídeo, eu vou pedir uma coisa. A primeira coisa que eu vou pedir é para vocês deixarem uma sugestão de vídeos, os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Comenta aqui embaixo, escreve assim, dica de vídeo e embaixo o nome do vídeo. Assim eu vou ter mais uma ideia do que vocês querem assistir aqui no canal do Pedro Filho. Lembrando que é muito mais fácil de eu fazer se for um vídeo de cubo, que eu já estou muito mais acostumado aqui no canal. O vídeo vai ser muito melhor se for de cubo, mas se vocês quiserem algum vídeo de alguma outra coisa, Por exemplo, um vídeo de eu escalando uma montanha. Só que não, né? Escreve aqui, dica de vídeo, escalar montanha. É só um exemplo, tá? Não vai falar para eu escalar o Everest, tá? Vamos lá então. E outra coisa é para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o gostei e compartilharem com os amigos. Apenas 7%, 8% das pessoas são inscritas. É uma média, até eu não lembro da última vez que eu vi. Mas está aqui na tela. Estava, né? Um segundo atrás. O número de inscritos, o número de pessoas que são inscritas é mil. E fazendo uma conta bem rápida, pode perceber que se 10% são inscritas, né? Uma média. 10% é mil. Então 100% seria 10 mil. Ou seja, se todos que vissem os vídeos fossem inscritos, a gente poderia ter 10 mil inscritos. Então, a meta é 5 mil. Mas não custa nada, é só se inscrever aqui embaixo, no botãozinho vermelho, e ativar o sininho para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Vamos lá, vamos começar então. Vamos lá com os ímãs. Primeiro os ímãs eu vou mostrar a intensidade de cada um, né? Eu vou tirar um ímã de cada, colocar ali. Pronto. Começando com o ímã que tá no cubo aqui. Vou tirar um nulo, colocar no lugar ali. Esse aqui é o ímã branco, né? Ele é branco, é transparente, mas eu falo que é branco. Ele é o ímã transparente que tem essa pontinha de metal, a pontinha dele é de metal, ó. Fazer igual blogueirinha. Esse aqui é meu produto da MAC. Ali dá pra ver. Tem uma pontinha de metal, que é o ímã. Esse é o ímã mais forte que tem. Agora, o médio é esse amarelo aqui. Não tem que ficar mostrando, é só amarelo. Só ver que é o amarelo. Esse aqui é o fraco. Ele é o verde, né? O verde é o ímã fraco. E tem o transparente, sem a pontinha de metal. Ali, ó. Esse aqui, todo transparente, é o nulo. Pra se você quiser deixar o seu cubo sem ímã. E pra trocar bem fácil, eu vou dar um zoom. Ali. Eu vou apertar um pouquinho o ímã. Ali, ó. Você vê que a bundinha dele já saiu pra fora. Vou apertar um pouco mais pra aparecer mais. Ali, ó. Tem uma bundinha dele aparecendo ali, ó. E agora, o que você vai fazer é pegar o ímã. Colocar naquele buraquinho que apareceu ali. E apertar. E o ímã vai ficar ali embaixo. Então é assim que você troca os ímãs. Vamos agora pra regulagem. Vou primeiro guardar os ímãs aqui. Ninguém merece ficar com esses ímãs soltos aqui. Perder. Que as molas vêm em reserva. Vêm aqui, ó. Vêm 7 molas. Porque você precisa de 6, mas... Vêm 7, que é uma reserva. Já os ímãs, não. Vêm 12, que é o que você precisa. Não vem reserva. Então se perder, já era. Mesma coisa chavinha. Se perder também, já era. Tem que comprar outra. Vamos lá então regular. Pra isso você vai precisar tirar a center caps. Todas. Mas eu só vou tirar uma, porque eu só vou regular de um lado. Se ele tá muito solto. Se você quer que deixe mais apertado. Você vai girar no sentido horário. Se você quer que deixe mais frouxo. Apertar mais um pouquinho. Quer dizer. Se você quer que deixe mais frouxo. Tá muito apertado. Se você quer afrouxar ele. O cara não quer ver. O cara não quer ver. Você vai pegar e afrouxar no sentido anti-horário. Pra apertar horário. Pra soltar anti-horário. E por mais que não pareça, essas caps aqui são bem difíceis de tirar. Tem que colocar bastante força pra isso aí. Mas é assim mesmo. Vamos lá então agora pra troca de molas. Aqui nas molas é a mesma coisa dos imãs. Tem a mais suave, né? A mais fraca. Um pouco mais forte. A intermediária, que é a verde. E a forte, que é a amarela. Eu vou tirar aqui, eu vou trocar pela azul. Então a gente vai pegar uma azul aqui. Eu vou separar aqui no lado. E vou afrouxar tudo. Até essa mola sair. Pra isso, é só eu ficar girando o cubo assim. Não. Pro outro lado. Daí ele vai soltando muito mais rápido. E uma coisa que tem que falar. É que essa chave aqui só funciona em uma das pontas, tá? Essa ponta aqui, ela nunca não funcione. Mas pro cubo, você só vai usar a ponta maior. Porque eu não sei o que eles colocaram nessas outras chaves, mas... Só vai usar a maior. Eu vou colocar ela aqui. E vou pôr no lugar a outra. Depois. E agora é só apertar de volta. Apertar com a mão no começo. Pra apertar, é no outro sentido, né? Vou apertar um pouco aqui. Apertar com a mão mesmo. Eu gosto de apertar... Até o parafuso ali, ó. Eu vou dar um zoom aqui e tentar mostrar. Até o parafuso ficar rente ao... A mola. Eu vou apertar aqui pra mostrar como é que é isso. Acho que já chegou nesse estado. Se você passar o dedo, você vai perceber. Aqui tem um buraco. Que é onde vai passar o parafuso. Mas, quando o parafuso chegar lá, esse buraco vai sumir. Se ela passar muito do parafuso, descer muito, o parafuso vai ficar saindo pra cima do... Da mola. Então, a gente vai apertar aqui, até ele ficar no mesmo nível, ó. Assim, acho que já dá. Dá pra ver. Tem aquela pontinha de metal. Tá vendo aqui o buraquinho, ó. Esse buraquinho aqui, ó. Vamos pegar uma caneta pra mostrar. Esse biquinho ali no meio. É o parafuso. Quando você passar a unha ali, vai perceber. Agora, no meu ainda tem um buraco. A gente vai apertar mais um pouquinho. Agora, tá quase rente já. Aí, ó. Agora, tá... Assim, tá... Ainda falta apertar. Vou dar com a mão mesmo. Mais rápido. Aí, ó. Agora, já tá mais ou menos no mesmo nível. Não dá pra ver na câmera, mas quando você passar o dedo, já vai dar pra perceber. E aí, você vê como é que ficou a regulagem, né. Dá uma mexida aqui. Isso, né, fazendo de todos os lados iguais. E se ficar muito mole, você vem aqui. Dá mais meia apertada. Dá mais 90 graus em cada um, né. Gira assim. E teste de novo. Se ficar muito aperta... Opa, é outra, sabe? Vem aqui. 90 graus. Ficou muito solto ainda. Mais um pouco. Ficou muito mole. Volta um pouquinho. Mas sempre fazendo de todos os lados iguais. Pra... Pra quê? Pra não ficar um lado mais frouxo que o outro. Agora eu vou voltar pra... Minha molinha verde, né. Que é a que eu gosto. Então é isso. Esse foi o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal. Deixar o gostei. Compartilhar com os amigos. Deixar aqui sua ideia de vídeo. Então é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.